É a nossa querida plataforma se entregando. Era uma questão de tempo. A plataforma já apresentava sinais de deterioração e foi interditada na sexta-feira pela SUPLAMA, associação responsável pela administração desde 1975. Na madrugada de domingo, a plataforma marítima de Atlântida, um dos principais pontos turísticos do litoral norte, amanheceu assim. A estrutura desabou bem no ponto onde fica um restaurante que está desativado. Segundo a associação, ao longo dos anos foram feitos diversos reparos para a manutenção da plataforma, mas o orçamento não era suficiente, já que a renda vem das mensalidades dos sócios. A associação não tinha dinheiro para fazer o que precisava fazer. O valor na época estimado para fazer o reparo naquela região ali era de R$ 850 mil, dinheiro que nós não tínhamos. Nós fizemos então um reparo, vamos dizer assim, emergencial nesse verão passado daquela região, mas algo na ordem de R$ 350 mil. O valor é esse que nós estamos pagando até, vamos pagar até dezembro, porque tivemos que parcelar, fazer chamadas extras, rifas, e a gente vem pagando esse valor da maneira que pode. Essa plataforma foi inaugurada no início da década de 1970 e se tornou o principal ponto turístico da praia de Atlântida. Ela é muito usada por pescadores e surfistas da região. A comunidade, depois do desabamento, fez inclusive um protesto em prol de recursos para manter a estrutura. É que esse já é o segundo desabamento. Originalmente, a estrutura tinha a forma de um T, mas em 1997, uma parte ruiu e a plataforma ficou em formato de L. A solução para o problema depende da resolução de um impasse que envolve o Ministério Público Estadual, a Advocacia Geral da União e a Prefeitura de Shangri-La. É que para o município poder investir na plataforma, é necessário um termo de ajustamento de conduta, pois sem isso, a administração pública não pode fazer repasses de dinheiro ao privado. Nossa procuradoria do município está entrando em contato com o promotor do Ministério Público, o promotor federal, para que a gente possa marcar uma reunião com a promotoria, com a suplama e com o SPU, que a gente depende disso para poder fazer alguma coisa legalmente, para que possa investir alguma coisa ali. Desde a primeira reunião, em todo esse tempo, o Ministério Público no município sempre, nunca disse não, sempre quis participar junto, mas infelizmente chegou a esse ponto. Então agora, por que eu estou pedindo essa reunião? Para que a gente tenha o ok do SPU, que a gente possa fazer um TAC com o Ministério Público Federal, para legalmente o município poder investir. Primeira parte, eu acho que tem que ser feita, é contratar uma empresa especializada do assunto, para que faça toda avaliação da estrutura como tal, o que se pode fazer. Estamos botando placas lá de advertência para as pessoas não chegarem próximo, aproveitar para dar um alerta aos surfistas, que não vá surfar ali perto, porque tem concreto, tem ferro, e é perigoso para as pessoas terem esse cuidado.